Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei e pensava Disse coisas que eu não queria dizer Já estou me preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero nem pensar Essa mulher sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me conformar Deus me livre e chega a me dar repito Daquela frio e medo só de pensar Essa mulher sair da minha vida Outra bebida não vai me conformar Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito E eu peguei e pensava Disse coisas que eu não queria dizer Já estou me preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se esse amor chegar ao fim Deus me livre eu não quero nem pensar Mas se a mulher sair da minha vida Vai ser difícil eu não vou me controlar Deus me livre e chega a me dar repito Aquela frio e medo só de pensar Mas se a mulher sair da minha vida Outra bebida não vai me conformar Outra bebida não vai me conformar